Olá, gente, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que você vai estar assistindo esse podcast, mas agora é boa noite. Vamos dar sequência a esta série, esta websérie, digamos assim, sobre o livro O Intérprete de Borboletas, esse no qual a asa normalmente sai do meu ouvido aqui, entendeu? Guia, Flavia, da igreja. Não, pra mim é o quê? Me perdi. Não, tô fazendo tudo errado. Aqui, é isso? Só o Sérgio que conseguiu. Gente, só o Sérgio. Agora sim. É pior do que parece. Ninguém saiu comigo isso. Muito boa noite, gente, vamos dar início aqui a esse bate-papo que a gente desenvolve. Borboleta é orixá, hein? Ah, é qual? É Nhançã, é Oiá. Olha, a informação começou com informação importante. A borboleta tem importância em toda... No Japão é importantíssimo. É, podemos falar disso também. Mas enfim... Bagunçamos tudo, Sérgio. Essa série de conversas inspiradas no intérprete de Borboletas, mais recente romance do Sérgio Abranches, editado pela editora Record, para que a gente consiga criar um campo diferente, um campo novo, nesse universo da divulgação do livro e do marketing do livro. Eu fico brincando que o marketing de livros é mais ou menos como o para-brisa de carro. O carro hoje atinge 300 quilômetros, mas o para-brisa continua. Na chuva, o para, o Mercedes e o Fusca. Então, a gente decidiu fazer essa série de conversas que teve a Bruna Lombardi, Andréia Pachá, Pedro Dória, né? E agora, com essa, temos a alegria de receber a jornalista Flávia Oliveira. Muito boa noite, Flávia. Boa noite, Afonso querido, Sérgio querido. Boa noite a todos, todas, todos, quem estiver nos assistindo. Mais uma vez, uma alegria estar aqui nesse sempre um papo. Não é minha primeira vez, é minha primeira vez com o Sérgio. Não é minha primeira vez no sempre um papo, mas é sempre uma alegria levar esse papo. Ah, sei que sabe. Maravilhoso para a gente, para mim e para o Sérgio. Então, nós, como temos feito, fizemos um recorte, pensamos um assunto do livro do Sérgio, que é a questão do racismo na literatura e também estes novos, essas modalidades musicais também que surgiram e que estão contidas no livro, como o Islã, entre o rap e entre outros assuntos. Então, eu convido, em primeiro lugar, muito boa noite, sou Sérgio Abrantes, querido. E eu convido o Sérgio a fazer uma pequena introdução para abrir esse nosso bate-papo. Boa noite, Afonso. Boa noite, Flávia, querida. Muito obrigado por estar aqui com a gente, conversando. E boa noite a todas as pessoas que estão e vão nos ver nessa conversa. Afonso e Flávia, olha, eu vou começar contando uma experiência recente. Estou estudando um novo livro, um ensaio, que passa pela independência do Brasil e depois a formação da sociedade brasileira. E eu resolvi reler a literatura de época para poder buscar fatos estimizados que me parecem ser mais representativos da experiência vivida do que você ficar tentando recuperar uma vida que você não experimentou. E os escritores que foram contemporâneos naquele momento, eles experimentaram aquilo. É como diz o Kundera, eles imaginam, mas eles imaginam a possibilidade da existência, porque eles falam de fatos vividos, observados e tal. E aí eu estava pensando, obviamente, o meu objetivo era ir reconstruindo como é que a mentalidade de Casa Grande foi se descarnando. Quer dizer, a Casa Grande, na verdade, com a senzala e aquela coisa, foi se transformando num fato belamente histórico e numa chaga em algumas fazendas recuperadas depois pelos ricos, etc., para lazer. Mas, na verdade, ela permaneceu como uma dominância cultural. E aí eu me lembrei um pouco dessa discussão sobre se deve ler ou não deve ler os autores que tratam o negro de forma desairosa no passado. Mas o problema todo é o seguinte, é que como eles estão refletindo a mentalidade da época, era impossível eles fazerem de forma diferente. E você realmente fica chocado. Estou lendo livros que li pela primeira vez, com 14, 13 anos de idade, e que naquela época não me espantaram desse jeito, não me chamaram a atenção por conta disso. Esse arqueio agora é uma coisa impressionante, como está visível o apartheid cultural brasileiro. E é um pouco isso que eu tento refletir no intérprete de Borboletas, criando um mundo da branquitude, que tem lá os seus problemas, e criando o mundo paralelo da periferia negra, que observa aquilo tudo de uma forma completamente diferente. E que qual seja, eu não sei, mas eu sei a forma pela qual nós, brancos, observamos esse mundo, em todas as nossas perspectivas, mas sempre da perspectiva da branquitude. E é engraçado, porque os dois personagens que mais eu tenho recebido de leitores, inclusive leitores amônios, mais mensagens dizendo poxa, adorei o personagem tal, é o menino do moletom camuflado, e o velho, que na verdade é muito engraçado isso, porque mostra uma certa percepção do mundo de hoje. Então é isso. Essa foi a ideia, e eu tomei muito cuidado, porque eu sei que é uma coisa muito complicada para um branco falar do mundo dos negros, mas eu acho que é um tema inescapável, quer dizer, você não pode fazer uma ficção, sobretudo uma ficção como a minha, que é sobre o tempo presente, quer dizer, porque você tem ficções que são sobre o passado, ou por tempos futuros, mas quando você está falando do tempo presente, ou você retrata a sua realidade como ela é, ou você, na verdade, faz um recorte muito arbitrário. Eu quis ser o mais fiel possível, inclusive dando voz, por exemplo, a personagens extremistas que eu abomino, mas para refletir essa interação, eu tinha que ser o mais realista possível do ponto de vista falar da possibilidade de existência desse mundo. Maravilha. Eu sei que a gente fechou um pouquinho o tema, não é, Flávio? Mas é só o início de conversa, tá? Então eu queria passar a palavra. É, não, a gente pode ir. Não, mas esse tema não está nada fechado. Esse tema está super amplo. Eu vou até... Eu tomei nota aqui de algumas coisas, estava pensando no início da fala do Sérgio, quando ele conta que está revisitando obras que ele leu ainda jovem, eventualmente menino, e reencontrando essa abordagem, a visão do negro na literatura, seja na ficção, seja na história, nos livros de história, eventualmente nos romances históricos. A tônica é a invisibilidade, né? Ou a invisibilidade, ou a objetificação, quando visível, né? E a destituição de potência. Quando você falava sobre os livros que você está revisitando e pensando lá nos 200 anos da independência, eu viajei diretamente para Debrê, o primeiro repórter brasileiro, né? Dizem isso, né? O primeiro repórter que faz relatos sobre a vida em sociedade, o cotidiano daquela colônia, né? Daquele Brasil que estava surgindo, sendo moldado. E é muito curioso como nos relatos de Debrê a invisibilidade está presente, no sentido de ele não reconhecer a potência das pessoas negras, mesmo quando são evidentes. Você tem as escravizadas de ganho, né? Tem uma imagem que eu já usei até em palestra que me impressiona muito, né? Que são duas mulheres que vendem angu na Praça 15 e você lê o relato, ele apresenta a receita do angu, como é que elas fazem, o momento em que elas chegam na Praça 15 porque elas pegam quem está saindo do trabalho, uma troca de turno. E, a partir daquela leitura e da observação daquela imagem, me deu a convicção da vocação empreendedora das mulheres negras, porque era um processo completo, né? De compra de matéria-prima, de produção do produto, da mercadoria, no caso a comida, identificação do público consumidor, o horário preciso, né? De quem ia comer angu, teria que ser naquela hora, nunca mais tarde, nunca mais cedo. E nada disso é apresentado. Parecem sempre duas mulheres, tinham dois funcionários, elas tinham dois meninos, né? A imagem é muito impressionante nesse sentido. E aí, vou fazer a viagem aqui para o teu livro, antes de falar do velho e do menino, porque eu tenho uma teoria sobre essas impressões. Mas é muito interessante porque você, autor, torna o menino do casaco camuflado visível, mas na cena, né? No romance, ele não é visível. Ele quase nunca é visível. O nome dele, por exemplo, aparece, eu já fui o tempo inteiro, assim, lendo e ansiosa. Cadê o nome? Ele não tem nome. O nome dele aparece quando ele efetivamente é reconhecido, né? Eu não quero dar spoiler, né, Afonso e Sérgio. Então, tem um momento em que ele é, não vou dizer por quem e tal, mas tem um momento em que ele é reconhecido e, quando ele é reconhecido, a pessoa que o reconhece pergunta o nome. Então, ele ganha um nome. E o nome é uma existência, né? Antes, ele é uma sombra. É um jovem negro qualquer num casaco com capuz. E, no entanto, voltando lá para a minha analogia do Debré, que eu acho interessante, ele é verdadeiramente o personagem que conhece a cidade, que transita. É impressionante, como todo mundo é meio enclausurado, mesmo os personagens que experimentam o Rio de Janeiro, né, circulam em... em quarteirões, praticamente, né, da cidade. E ele é realmente o personagem que costura a cidade, que circula, que conhece, que domina o ambiente. Ele sabe onde está e onde não está, como fugir, porque nesse lugar é perigoso. Então, assim, é muito interessante essa relação do jovem negro periférico ou das pessoas negras, né, na circulação, nas travessias pela cidade. Outros personagens estão completamente perdidos ou indiferentes, né, à vida que pulsa. Foram dois pontos que me impressionaram. depois acho que a gente vai falar da arte, do efeito, né, da arte de rua propriamente. E aí, para terminar esse bloco, que eu já não alonguei demais, você falou das referências que tem tido, né, de dois personagens que chamam a atenção, que são o jovem negro e o velho. e é curioso porque os dois têm em comum uma invisibilidade conceitual, né? Um é meio um invisível meio místico, né? Não quero dar spoiler, mas, assim, é uma figura que aparece, né, de uma forma encantadora, digamos assim. E o menino também. E é interessante porque se as pessoas estão efetivamente reparando nesses dois personagens, é porque estão com o olhar se educando, se construindo para enxergar o que antes era invisível. Não sei se eu viajei demais na maionese, mas foram todas as sensações que eu tive. Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Você sabe que é uma leitura com muita sensibilidade, porque é evidentemente que isso foi tudo intencional, né? São personagens, sobretudo o personagem do menino do moletom camuflado, é um personagem muito pensado em todas as suas... em todos os momentos em que ele aparece, né? E a ideia de enclausurar a cidade, portanto, inclusive demarcar, olha, esse evento se passa em tal parte da cidade, esse em tal parte da cidade, é exatamente o único que cruza, não é? E quando os outros vão para um lugar onde que eles não estão acostumados aí, com aquela praça, eles se tornam todos invisíveis. Exatamente. Eles se tornam todos invisíveis, eles não conseguem se encontrar, eles se perdem, porque eu acho que é essa sensação mesmo que eu tenho, quer dizer, quando eu converso com meus amigos negros, eles sabem muito mais da cidade do que eu, e de qualquer cidade, quer dizer, eles sabem mais de Belo Horizonte, eles sabem mais de Brasília, eles sabem mais do Rio do que eu, cidades que eu morei durante muito tempo, não é? E é engraçado, porque eu tive essa mesma sensação quando eu fui estudar nos Estados Unidos, que é onde você também tem o mesmo tipo de visão, quer dizer, de separação do branco e do negro. E eu não conseguia entender o que estava se passando até que uma amiga negra minha me levou para conhecer a Ítaca dos Negros, entendeu? E era uma cidade realmente apartada, apesar do campus estar começando, estava no comecinho daquele processo de abertura pelas cotas das universidades americanas, que ainda tinha uma certa segregação, porque, assim, os negros tinham cota, mas eles entravam em geral para African Studies, estudos africanos, quer dizer, se você quisesse fazer medicina, aí a conversa era diferente, entendeu? Era um movimento no sentido de que, não, a gente quer todos os departamentos, a gente não quer ficar confinado aqui no African Studies, a gente quer o African Studies, mas desde que seja uma opção e não a única via de entrada na universidade, né? Isso me fez pensar também, Sérgio, da cidade como personagem, né? São Paulo é uma personagem do livro, assim, sem dúvida alguma, né? Você consegue compreender uma lógica, né? De distribuição da cidade, inclusive do ponto de vista do posicionamento político, ideológico dos grupos, né? Dos personagens que encarnam seus grupos. É, porque as pessoas não veem a cidade, quer dizer, algumas pessoas certamente veem, Estou me lembrando aqui do livro do Chico sobre o Lebron, é claro que ele vê a estatificação da cidade, mas tem gente que passa pela cidade sem perceber que ela é estratificada de acordo com renda, cor, né? Quer dizer, ela tem a sua estratificação e se você presta atenção você vê como é que a cidade interage com essas personagens, né? E ela estranha aqueles que são estranhos às suas partes segmentadas, né? E essa é uma das questões fundamentais que a gente vai ter que também resolver, né? A cidade tem que ser uma cidade de todos e todos têm que conhecer a sua cidade direito, né? Tem que saber o que passa o resto da cidade, né? Essa ideia de usar a cidade como personagem é uma... No meu primeiro romance, no Pelo Negro do Medo, tinha um pouco isso com Paraty, mas aí era diferente porque como era uma história que tinha a ver com uma personalidade meio psicótica que era mística e muito, muito, muito cheia de assombrações na alma, sabe? Ela é... Ela lê a cidade como a cidade foi pensada pela maçonaria, né? Paraty é um desenho maçônico, ela é cheia de símbolos iniciáticos pelas esquinas, etc. Então, se você é uma pessoa que fica pensando nessa simbologia o tempo todo, você consegue ver isso na cidade, né? Mas aí é uma coisa muito específica e... No caso do Interso de Borboletas, eu queria, de fato, que fosse... Inclusive, que não fosse a cidade onde eu moro, para eu poder... Até um certo distanciamento para poder fazer esse desenho de forma menos... Menos comprometida, né? E não... Não dizer, não, mas esse... Esse bairro aqui eu gosto mais, então eu vou dar um tratamento diferente para ele. Não, assim, é... É uma outra cidade, né? Eu queria que fosse assim mesmo. Legal, você percebeu. Você que entrou agora aqui na nossa conversa, estamos conversando sobre o Interprete de Borboletas, livro novo do Sérgio... Estou parando porque a Borboleta está me incomodando aqui. livro novo do Sérgio Abrantes e, para isso, convidamos a querida Flávia Alteira para conversar. Só para você te localizar, você que acabou de entrar aí na live agora, viu, gente? Sérgio, eu queria... Não, e o papo... O papo que era sobre racismo, arte de rua e tal, já está virando um papo sobre cidade e outros temas, mas bota a ordem na casa aí, a foto. Vamos botar... Sérgio, eu quero que você aprofunde nessa questão da... Porque, inclusive, você já disse isso em outras conversas, na questão da elaboração dos personagens frente a essa preocupação que você tem, e eu reconheço, e até me identifico demais com ela, que é a questão do posicionamento antirracista do homem branco moderno. Uma coisa que a gente pratica diariamente, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Afonso, a minha hipótese a respeito disso, pensando, fazendo assim uma etnografia de mim mesmo, é a seguinte, independentemente de você vir de uma família rica ou não, quer dizer, você ter nos seus antepassados escabocratas, donos de fazenda que tinham escravizados ou não, o fato é que, se você é um homem branco, e no meu caso é até mais grave, porque eu sou primogênito também, então eu sou assim a delícia do patriarcado, quer dizer, e a delícia da sociedade branca, quer dizer, eu sou branco, primogênico e homem, quer dizer, eu tenho todas as qualidades, todas as virtudes eu tenho, nessa mentalidade. Então, é uma mentalidade muito complicada, porque eu sou educado assim, e não é que alguém chegou e me fez uma pereção, disse assim, meu filho, senta aqui, vou te explicar, os negros são maus, as mulheres são frágeis, não, não é isso, ninguém fala isso para mim, nunca me falaram isso, nunca me ensinaram isso, a vida é assim, quer dizer, o homem senta na cabeceira, não tem o negro nos seus lugares mais valorizado, na escola não tem, no clube não tem, então você está acostumado, você vai sendo moldado, formatado por esse mundo em que a branquitude, a masculinidade são hegemônicas. não é um esforço, não é um esforço simples, nem pequeno, você conseguir se deseducar disso, quer dizer, você está lutando contra toda a sua formação, não é? Então, isso aí exige, na verdade, uma atenção muito forte, você tem que estar muito atento, a não ser, eu imagino que, no futuro, eu sou otimista, Flávio, então, quer dizer, no futuro, com a desracialização das relações pessoais e sociais, nós vamos ser capazes de ver um mundo diferente, como está acontecendo agora, por exemplo, nas salas de aula das universidades, quando eu dei aula, ter um negro na sala de aula era um evento raro e constrangedor, porque ninguém se relacionava com ele, eu tive essa experiência, eu tive essa experiência, foi uma experiência forte na minha vida, uma das que me ensinou o caminho que eu devia tomar. Mas, à medida que você vai trazendo os negros para a sala de aula, dando voz a eles e visibilidade e os colegas descobrem que eles são inteligentes, nossa, eles têm ideias boas, pensa como eu, quer dizer, nossa, que insight legal, quer dizer, essa convivência é que acaba com o racismo, é a única possibilidade, é uma prática não racista, e a prática não racista tem que ser construída, porque você está numa sociedade racista, então, essa desestruturação, essa desconstrução de uma sociedade e de uma mentalidade, quer dizer, de uma cultura que foi dominante durante tanto tempo e tão naturalizada que você sequer percebe que você está cometendo atos de discriminação e de machismo, etc., exige uma eterna vigilância, auto-vigilância, eu costumo dizer que isso é mais ou menos como você está nos alcoólicos anônimos, entendeu? Quer dizer, cada dia você tem que olhar e dizer assim, poxa, hoje eu não discriminei, hoje eu não tatei uma mulher como, não assediei, não tatei uma mulher como inferior, não tatei o negro como um ser inferior, diferente, eu tenho que aprender a encontrar a beleza do negro, as virtudes da mulher, a força da mulher, eu tenho que aprender que força física não é tudo e às vezes até uma mulher tem força física maior do que a do homem, quer dizer, são coisas óbvias que depois que você as encara, são óbvias, mas não são nada óbvias para a sociedade como um todo e para o cotidiano, para a rotina da cidade, e era isso que eu queria, aí tem gente que diz assim, ah, não, mas vem cá, você não tem, o seu livro não retrata a vida, você não dá espaço para as pessoas viverem, é assim que elas vivem, como assim não dá? A vida é isso, está certo? Quer dizer, sobretudo no meu mundo, é assim que se vive, quer dizer, as discussões que você tem no meu livro são as discussões que a gente tem nos baros, em casa, é isso aí, e a... Ou as rupturas, ou os... Ou as rupturas, exatamente, é isso, exatamente, os roubimentos, não é? porque você... Tem uns momentos em que as relações vão se tensionando, mas elas não prosseguem, tem muitas rupturas, e isso é muito típico desse momento. Eu queria dar até um depoimento aqui, Afonso, quando o Sérgio falou do exercício diário, como a A ou N.A., como alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos, essa é uma reflexão que o Sérgio faz há muito tempo, há décadas, eu diria, de se reconhecer racista, machista, e construir atitudes antirracistas, não sexistas, num convencimento e numa prática diária, porque ele estava falando da forma como nasceu e cresceu, e é um pouco o que o Brasil, e muitas sociedades, mas vamos falar do Brasil em particular, nos ensina é a naturalizar essa subalternização, essa invisibilidade, essa falta de potência, e você não exatamente aprende como lição, mas aprende, que nem língua, depois você esquece que aprendeu e depois você esquece que esqueceu, então é tipo é porque é, e a gente está exatamente na fronteira do não pode ser, não pode ser assim, você mencionou o acesso à universidade, a gente está num ano importante de refletir sobre isso, uma década da lei federal de cotas e a possível revisão, e nem todo mundo na sociedade brasileira está convencido de que esse foi o melhor caminho, de um lado um reconhecimento da capacidade, da potência, e um enorme incômodo, desconforto em permitir a ocupação desses espaços que sempre foram cativos, no sentido de ocupados pelos mesmos grupos, sobretudo de homens brancos, e heteronormativos, e a política, a política é o hoje, o centro desse debate, da cobrança por representatividade, mas também a mídia, mas também a literatura, vocês que escrevem, publicam livros, eu acho que percebem muito nitidamente essas transformações, mas não é sem tensão, a tensão ainda é permanente, e o livro também traz isso, o próprio reconhecimento do menino de moletom camuflado como um artista é ponto de tensão na trama, na narrativa do livro, e o que eu acho bacana, sem dar spoiler, mas é que há um desfecho generoso, que não está presente em todos os desfechos, e isso é importante também, porque poderia ter um desfecho óbvio, pela quantidade de violência contida nas tramas, tem muitos encontros e muitos episódios extremamente violentos, que são dos nossos dias, da violência política, da violência política no sentido de troca de ideias, mas também de enfrentamento, da violência urbana, da intolerância sobre vários aspectos, então, assim, é interessante que você tenha reservado para esse personagem que se torna visível um desfecho generoso. Sérgio, a gente falou pouco aqui, quer dizer, falou muito, mas eu queria oferecer aos nossos ouvintes e espectadores uma visão sobre as transformações que a linguagem pode exercer neste campo. Você falou muito de si próprio, você falou do comportamento que você se impõe, a Flávia também, da questão das transformações, mas eu lembro de um amigo nosso que, quando aconteceu um problema relacionado a um racismo identificado num livro de um dos nossos colegas, ele foi divertidíssimo, ele já tem uns 12 livros publicados, ele disse que releu todos os 12, todas as possíveis idiotices que ele tem escrito nos últimos 30 anos desses livros, e fez questão de pedir essas possíveis modificações aí nas futuras edições. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse, sobre esse campo que a linguagem pode oferecer para as possíveis transformações. Olha, uma das formas que você tem para fazer isso é você não fugir das palavras ofensivas, né? No caso do intérprete de borboletas, por exemplo, eu uso palavras ofensivas na boca dos que são ofensores, né? E mostra que você tem uma outra maneira de falar que não tem aquelas cargas que estão colocadas ali, né? Porque também tem uma tendência no mundo branco de espanar, né? Tá bom, isso aí é feio de falar, então tá bom, não fala, mas também não fala que é feio, nem lembra mais. Vamos esquecer? Não, vamos esquecer não, né? Quer dizer, tem, e se você não fala você pensa, então dá na mesma, tá certo? Quer dizer, vai importar na sua atitude. Agora, a linguagem ela é, ela é uma, a linguagem transcende a palavra, né? Quer dizer, a gente sabe disso, nós que gostamos de literatura, de música, a gente sabe que a música é uma linguagem poderosíssima, né? E, Flávia, teve um, uma, uma filha a chá que o Afonso me colocou numa mesa com o MV Bill para falar sobre, para falar sobre, sobre rap e literatura. e aí eu peguei e levei para apresentar, para projetar lá um rap de um menino do Marrocos, marroquino, que é um rapper muito, muito subversivo, que faz muita crítica à sociedade marroquina e ao governo marroquino, né? e tal, e ele vive preso, ele vive na cadeia, então, assim, quando ele, quando ele, quando eles soltam ele, ele vai para um lugar, na rua, e faz um, um, um show de rap e faz o vídeo e a espalha de novo, ele vai preso de novo. Ele passa o tempo todo nessa, né? E aí eu estava pensando, é, exatamente, você olha, a linguagem é a mesma, né? Quer dizer, o ritmo, a ideia surge de um determinado lugar nos Estados Unidos, se propaga, se globaliza, porque agora tudo se globaliza, mas quando você olha, o contexto é sempre um contexto local, né? Quer dizer, mas é uma linguagem que você encontra um plano de solidariedade e um plano de diferenciação, né? Quer dizer, o meu problema racial, no Brasil, é diferente do que se passa no Marrocos, mas nós encontramos o mesmo tipo de linguagem para falar dele, né? Era um pouco isso. E eu me dei conta que o MVB não tinha pensado sobre isso, dessa forma. Ele ficou, ele ficou muito impressionado e depois eu vi que ele, ele adotou uma outra visão dessa coisa da linguagem, porque ela é muito poderosa, né? E, por outro lado, tem uma coisa, tem uma coisa que eu observei, que é a seguinte, foi no comecinho da internet quando o, por exemplo, o negro brasileiro descobriu que havia negros muito bem valorizados em outros lugares, quer dizer, descobriu assim massivamente, né? Quer dizer, os artistas americanos, negros, que ganhavam dinheiro, que eram celebridades, que apareciam, que desfilavam pelo tapete vermelho do Oscar, de boa, do Emmy, quer dizer, e aí, quer dizer, a primeira reação é se vestir como eles, é começar a se comportar como eles, porque isso te valoriza, você está numa sociedade que te desvaloriza o tempo todo, quer dizer, te trata mal, te acha feio, e aí, de repente, ele disse, não, vou botar o mesmo tipo de tênis, vou botar a mesma bermuda, vou me, mostrar que ele descobre a sua negritude, né? Que é uma, pela internet, que eu acho que é uma coisa muito importante, eu acho que essa coisa do movimento da globalização, que é muito demonizada sobre vários aspectos, em alguns deles com razão, mas o fato é o seguinte, ela te traz, ela arrebenta os muros culturais que você constrói em cada sociedade. É, eu acho assim, que houve, a internet pode ter dado escala, né, e instituído uma rede, né, mas essas conexões, elas existiam em maior ou menor intensidade, se a gente pensar nos anos 70, né, na soul music, na black music, era um movimento cultural de valorização da cultura, da música, mas também da estética, né, essas relações, elas existiam e há algumas, algumas análises, né, e pesquisas que até surpreendem, né, movimento abolicionista, o quanto o Haiti influenciou, inspirou o movimento abolicionista brasileiro, ou mesmo o movimento negro, né, dos negros brasileiros, num momento em que nem tinha, né, comunicação, assim, nos moldes do que a gente tem hoje. O que a internet, eu acho que faz e de fato revoluciona é que a escala, é um canhão, né, é uma escala que ilumina tudo, né, então você tem movimentos muito fortes das mulheres, por exemplo, com o cabelo afro, né, o afronta, né, de deixar os cabelos crespos, e aí, assim, você vê uma geração de meninas, de jovens mulheres e até de mulheres mais maduras, no meu caso, por exemplo, né, que vão se transformando nessa onda de uma escala muito numerosa. E aí, tem um sentido de sair de um certo isolamento ou confinamento, né, e se enxergar fazendo parte de um grupo. Tudo aconteceu muito rapidamente, ou muito, não rapidamente, mas simultaneamente, se a gente pensar que é internet, é acesso à universidade, né, é a produção cultural e a pressão por representatividade, há, em alguma medida, essa autodeclaração, essa identidade negra, que também ela é muito fortemente encampada, inclusive por esses artistas e atletas, né, que lá nos Estados Unidos nunca tiveram dúvida sobre quem eram, mas no Brasil não necessariamente, né, tem muitos, digamos assim, novos pretos, né, novos negros, no sentido de uma, não é que não se soubessem negros, mas é que passam a lidar, né, com a identidade negra, com a a negritude de uma forma afirmativa, assertiva e orgulhosa, né, que é diferente do do disfarce, né, da invisibilidade, ninguém mais está com o capuz, usando um pouco a imagem, né, do manto de invisibilidade que você traz no livro, é um movimento meio coletivo de tirar o capuz com as dores e delícias que isso significa, porque tem muita pancada, ainda tem muita pancada, ainda tem muita pancada, e essa é outra coisa que eu tento mostrar, os brancos acham que eles sofrem muito mais do que todos os outros, né, e eles vivem a sua vida como uma tragédia enorme, um drama enorme, etc, e assim, olha para a janela, cara, olha do lado de fora da janela que você vai ver uma tragédia muito maior que você é parte dela, você contribui para ela, né, eu acho que essa ideia do reconhecimento, você tem toda a razão, quer dizer, foi uma questão de escala e de velocidade, né, quer dizer, uma coisa que você precisava, é impensável, de fato, alguns dos movimentos revolucionários negros da época da independência, pré-independência, e depois na 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 república, na república, eles são impensáveis sem o exemplo do Haiti, sem a demonstração de que é possível uma revolução negra, né, quer dizer, e uma uma desocupação na de uma sociedade que na verdade não não foi a sua, quer dizer, você foi levado para lá sequestrado e escravizado, mas acontece também, me seccionaram a minha relação com a minha África, então, agora que é a minha terra, então, pô, sai da minha terra, né, quer dizer, sai da minha terra, e de fato, quer dizer, é notável a presença da revolução do Haiti, quando você olha esses movimentos com maior profundidade, né, e sobretudo com a historiografia mais contemporânea, que passou a levar em consideração os movimentos populares para valer, O Afonso está incomodado que a gente está indo longe de eu. Eu fico cortando vocês para contar para o pessoal que está nos assistindo, que a gente está conversando aqui sobre o intérprete de Borboletas, novo romance de Sérgio Abrantes, no qual a Flávia é convidada especialíssima hoje dessa edição, e aí, Flávia, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse capítulo da participação dos movimentos musicais, mas notadamente do mundo negro nesse contexto. Não, é musicais ou artísticos, né, porque se a gente partir aqui do livro, a gente está falando da arte de rua, de uma arte que é produzida no livro para causar impacto, causar impressão imediata e que não necessariamente a gente é reconhecida por todo mundo que trafega, né, que transita. Isso não é diferente de outros movimentos artísticos, já fizemos essas provocações aqui, até no Sempre um Papo com a Conceição, né, quando a gente falava sobre a Semana de Arte Moderna, né, esse marco que também é 2022, né, esse centenário, e o quanto já existia de modernidade, já existia o samba, os oito batutas já tinham ido para a Europa, tinha o Heitor dos Prazeres, tinha produção de artes plásticas, de samba, de experiências que ainda hoje, né, experiências artísticas múltiplas, né, multiartísticas. Se a gente pensar no samba como uma, não somente um movimento musical, mas uma experiência coletiva de canto, de dança, de comida, né, de convívio social, de interação, é ultra-mega vanguarda, né, eu estou muito, assim, influenciada por esses pensamentos e por essa cronologia em razão de provocações que estão sendo feitas, em particular, nesse ano de 2022, em relação à Semana de Arte Moderna, que visibiliza um grupo, em particular, São Paulo, e veja, não estou destituindo de mérito nem de reconhecimento esse grupo, só estou dizendo assim, tinha mais gente que vocês não estavam enxergando e até antes, né, e a gente pode pensar a mesma coisa na trajetória de construção da independência, esse protagonismo dos negros, esse protagonismo de territórios do Nordeste, o Ceará, a Bahia, não era só a Corte, não era só o Pernambuco, não era só Rio, São Paulo, não era só o Passo Imperial, São Cristóvão, Petrópolis e as margens do Ipiranga, o Brasil era muito, Rio Grande do Sul, então, assim, tem muita coisa que tem muita história do Brasil que a gente precisa ampliar as lentes, subir a luz, jogar a luz para outras dimensões, e a mesma coisa, a mesma analogia, eu acho que dá para fazer no que diz respeito ao movimento musical, se a gente pensar no samba, nessas influências todas que vai chegar na Bossa Nova e tudo mais, mas também nisso que a gente está chamando de arte de rua. a gente chama de arte de rua porque a gente não valoriza e eu acho que talvez seja porque não valoriza. Não é uma forma de depreciar, não é? Não, pois é, de depreciação, é arte de rua, então ela não está confinada nas galerias e tem um momento do livro até que o personagem fala isso, mas eu não vou mais estar na rua, agora eu tenho que... Tem um dilema do confinamento naquele personagem, mas repara que se a gente está imbuído da intenção de reconhecer a potência, você pode pensar que é, na verdade, uma imensa ousadia de transformar a cidade em galeria, de fazer da cidade galeria, então de desconfinar, de abrir as portas, as janelas da criação artística. E aí, nesse sentido, o povo negro sempre teve nesse local. A arte negra sempre foi uma arte de rua, mas no sentido revolucionário da rua, no sentido libertário da rua. A gente pode pensar o grafite, o rap, o islam, o passinho, mas a gente pode pensar a escola de samba, o samba, a capoeira, a macumba, o candomblé, os tambores que deram no samba e em todo o resto. as grafites, as fichações, os entalhes. É engraçado isso, porque tudo era visto e, ao mesmo tempo, invisibilizado. A arte popular, por exemplo, a arte popular é do campo do mundo negro, não tem conversa. Pois é, mas aí por que é chamada assim? Pois é. Eu acho que tem uma coisa, Álvia e Afonso, que tem a ver com o seguinte, quer dizer, na verdade, você está confinado na rua, quer dizer, a rua é o lugar onde você pode respirar, porque dentro da Casa do Branco você é serviçal, quer dizer, você é nada mais emblemático que a entrada de serviço. Mas, e aí, quer dizer, quando você faz a sua arte na rua, na verdade, é libertário, porque, na verdade, é uma ocupação da rua para as suas finalidades, quer dizer, eu não estou usando a rua da maneira como você planejou que eu usasse. Eu vou usar a rua como eu quero, porque a rua é minha e tem a ver com aquele negócio que a gente falava no começo, de quem conhece a cidade, porque, de fato, a rua é pura passagem para os outros. A rua é a rua, exceto a rua em que você mora, eventualmente a rua onde você trabalha, o resto é rua, o resto é passagem. É diferente de quem está na rua, porque aí não, a rua é a rua, a rua é o espaço, é um espaço vital, e aí é um espaço de convivência, de interação. Ocupa, de quem ocupa a rua. Tem uma coisa interessante que estou refletindo a partir da conversa do CIS. Essa arte que está na rua e essa arte chamada popular, como a Flávia fez um parêntese, ela é sempre coletiva. É claro. E quando ela é apropriada pelos, digamos, não populares, ela acaba virando coletiva. Quer dizer, a ideia de você, por exemplo, decorar a rua na época do Carnaval, na época do Natal, em certas ocasiões, você vai para a rua e aí você decora a rua e depois decora a sua propriedade privada, o seu espacinho. Mas você é obrigado a interagir. O esporte. O esporte. Quer dizer, você é obrigado a interagir. e, à medida que você vai, de fato, se tomando de prazer por aquela atividade, você não tem outra forma de entrar nisso do que convivendo e aceitando a diferença e a diversidade. quer dizer, eu fico pensando, quando você, de fato, se apaixona pelo seu time e você vai para a galera, a galera não tem estratificação. Exatamente. Aí não tem jeito. Até as artes, voltando nesse assunto de tarde popular, referindo-me, por exemplo, à questão das artesãs do Vale de Equitinhonha, como elas fizeram uma revolução própria, mas coletiva. Isabel, por exemplo, ceramista, faleceu. Ela espalhou as bonecas por todo o vale. O Arthur Pereira, todo mundo começou a fazer aqueles cachorros, aqueles bichos, tudo. Os carranqueiros, não é? Isso, os carranqueiros. Como, ao mesmo tempo, essa arte... É um movimento, não é? A capacidade de integrar pessoas ao seu redor e essa linguagem vem dessa referência, desse mundo que não nos pertence, não é, Sérgio? Claro, claro. Não tem jeito. E aí tem uma coisa curiosa, que é a seguinte, à medida em que essa arte vai se tornando a arte dominante, porque você chama de popular, mas, na verdade, o popular vai saindo da acepção de pobre, da rua, dos outros, e passa a ser o quê? O mais visto, o mais apreciado, não é? Quer dizer, o popular se transforma... É a escala, não é? É a escala, não é? Vai, vai, vai. E aí chega uma hora que vocês... As pessoas que estão praticando uma outra arte, a arte, dizem assim, cara, mas eu detesto que chamem a música que eu faço de música clássica, entendeu? Porque isso me confina. Tipo, quer dizer, agora você sabe o que é. Agora você está sentindo o que é, não é? Sentiu o bapho do concote do... É, exatamente. Ai, gente... Cara, isso é muito interessante. A gente passaria aqui a noite inteira. Porque é isso, não é? A trajetória da música, da música... Mesmo... Longe de mim ser uma conhecedora. Estou pensando aqui na experiência do samba que vai parar num apartamento na Avenida Atlântica, em Copacabana, vai se confinando. Mas não é o tamanho do samba num terreiro da Tia Ceata. É esse movimento que o Sérgio está falando, que vai te tirando. E, ao mesmo tempo, devolve. Flávio, você não consegue entender Vila Lobos se você não entender que ele foge para ir para os bairros da Lapa, para ir para a música popular. Se ele não fugisse, não pulasse a janela e não fosse para lá, para a Boemia, ele não era Vila Lobos. Não era Vila Lobos. Ele não teria feito o que ele fez. Tantos outros. Pois é. Não é? Chiquinha, né? Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. Gente, estamos aqui, então. Infelizmente, eu estou tão chato porque a hora já acabou. E agradecer imensamente a Flávia, como eu estava dizendo. Estamos aqui conversando sobre o intérprete de Boboleta, do mais novo recente do Sérgio. Não fique aí parado olhando para a gente. Compre o livro, leia, converse, assista os outros programas sobre a conversa do intérprete. Entendam que um livro pode gerar um universo de conversas. Foi o que a gente fez, não é, Sérgio? Isso aí. Que a gente agora dá uma paradinha com a Flávia, mas vai prosseguir daqui para frente. Não, é fantástico, porque tem um fio, tem um fio que você vai puxando e vai desaguando em várias outras reflexões. A gente escolheu um trecho, a partir da experiência de um personagem e viajamos aqui. Fomos lá em Debrê, fomos no Haiti, fomos no Carnaval, fomos no apartamento da Nara Leão. Válido, Jequitinho. Fomos no Válido, Jequitinho. Várias travessias, mas o livro tem muitas outras dimensões. dessa convivência geracional de jovens, de pais e filhos, das relações familiares entre irmãos, a cidade, esse ambiente de ódio virtual e de ódio objetivo, a violência política, a homofobia. Todas essas dimensões, essas camadas, o racismo que a gente já falou, mas essas camadas, o adoecimento da sociedade de modo geral, contaminando as relações, está tudo contemplado ali. então tem um monte de cor, um monte de fio para puxar e bordar, já que você trouxe aí o Afonso, o Válido Jequitinho, as artistas, as bonecas... As bordadeiras mineiras. As bordadeiras. Prazer falar com vocês, querido, estar com vocês essa noite. Eu queria ficar aqui a noite inteira, mas acabou. Tem, Sérgio, convidado a fazer o encerramento dessa noite. Pois é, a gente sempre encerra com uma leiturinha, mas antes eu queria dizer que foi uma maravilha, um encantamento conversar com a Flávia, a gente fica muito agradecido, eu particularmente, pela leitura, pela conversa e pela amizade, que eu prezo muito. Um pequeno spoiler de um diálogo aqui do livro. Oi, Afonso, estou ligando por causa da Isaura. Aconteceu alguma coisa? Não, era só o que faltava, ela já tem problema demais, coitado. Então, o que é? Ela está super magoada com você. Diz que não recebeu nenhuma palavra de solidariedade, ao contrário, só recriminações. Ela é mãe da sua filha, afinal, e o Caio, o único tio que marida tem. Mas, Cátia, eu não tenho como ser solidário com eles. O que Caio fez é imperdoável e Isaura não o impediu. Conhecendo-a como eu conheço, imagino que deva ter encorajado o irmão, isso sim, ainda que para se arrepender no momento seguinte. Só que foi tarde demais. Afonso, não acredito que você vai ficar do lado de um pichador contra a mãe e o tio da sua filha. Não é questão de lado, Cátia. Tem um lado que é o certo e tem o que é errado. É isso. Estamos do lado certo. Colocando as borboletas no ouvido. No ouvido. Ai, cadê? Ouvir borboletas faz bem, né? Ouvir borboletas faz bem, né? Diz o velho. Nossa, e como? É para relojar. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau. Um beijo, meus amores. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.